Eu é linda Eu sou pequena Mas já gosto de cantar Os que me gostam de ouvir Eu lhes quero agradar O cantar alegre a vida Não fica mal a ninguém Porque não me ajudais E cantais-vos vós também Eu sou pequenina 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 Não é de beber vinagre, é das cânticas que eu canto Nesta minha terra e idade, estou bom, estou louquinha Já não posso mais cantar, a garganta está tatuinha Vou-me embora para descansar Eu sou pequenina, amo-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Música Eu sou pequenina, não me vou lalar Eu já sou assim, gosto de cantar Eu já sou assim, não me vou lalar Eu sou pequenina, gosto de cantar Eu sou pequenina, não me vou lalar Eu já sou assim, gosto de cantar Eu já sou assim, não me vou lalar Eu sou pequenina, gosto de cantar Obrigado.